A Força Nacional vai continuar no Rio Grande do Norte. A prorrogação será por 90 dias e tem como meta manter a segurança da população na orla marítima do Estado. O Piauí também vai contar com a ação da Força Nacional por 90 dias. Eles vão atuar no enfrentamento de crimes violentos, como aliados do Plano Emergencial de Segurança Pública do Estado.